E aí galera, é a TheGaming na área e vou estar gravando aqui pra vocês um guia de Wild Rift, que é o LoL de Mobile, LoL de Celular Um guia sobre atiradores, como é que eles se comportam, como é que tem que farmar, como é que funciona dentro do Wild Rift Pra quem não me conhece, eu jogo o LoL há 9, 10 anos já, e eu sempre estive nos elos mais altos Então eu vou estar tentando passar um pouco da minha experiência do LoL de computador pra o LoL Mobile aqui pra gente, certo? Então acompanha aí que eu chamo uns amigos meus pra jogar e eu vou gravar essa partida da gente, entendeu? Vamos nessa! Rafa vai ter suporte, ou vai, que ano, sei lá Depende, pô, eu sou o Wild Pique, o Pique que é o Wild Rift não, eu sou o Wild Pique Só tem um problema, ele de Brawl, ele erra azute tudo Brawl é muito forte, velho, meu Deus Quem é muito forte? Brawl Brawl? Joga de Alistar pra você ver o que é suporte forte Brawl é massa, mas porra Os atiradores que eu recomendo aqui pra esse jogo até o momento pela jogabilidade que eu vi, eu recomendo a Jinx e recomendo a Ashe, eu não recomendo o Vayne, Zaya parece ser muito forte também, a Kai'Sa também parece ser muito forte, eu não recomendo o Jin, não recomendo o Vayne, o cara vai de Vayne ali né, vamos ver o que ele vai fazer, vai de brownzada, sona, foi dos dois que eu vi, no nosso vídeo tem uma Vayne Django, Rafael e Fernandinho já tem borda de bronze ali ó, então os itens da loja eles são bem padrões, a diferença é que aqui no Wild Rift a gente não tem pote inicial, eles deixam umas mangas pra gente pegar no meio da lane ali pra encher nossa vida, também não tem pink, infelizmente, é, não tem um ar de pink, como o Fernandinho falou, level máximo é 15, o ult pega no level 5, é, são as principais diferenças, a última partida mesmo que eu joguei, eu salpei a ult nível 6, de costume, padrão, mas é verdade, é assim mesmo, então o comportamento do atirador aqui ele fica bem igual, basicamente o início ele é só farmar, só dar last hit nos minions, quando chegar o momento de você dar last hit, quando você tá perto de dar last hit, o minion ele fica com a barra branca, então é só você apertar o botão de atacar, que você vai pegar o gold do minion, é muito fácil formar aqui, muito fácil, ainda não nasceram, Ah, uma explicação aí viu, uma explicação aí que você não deu aí do minion aí viu, não necessariamente a barra branca significa que é o last hit, tipo, se você tiver muito forte, a barra branca não vai, sim, 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 no late game não tem barra branca que, que, a barra branca só indica que ele tá próximo a morrer, mas você pode muito bem quando você tem 500 de dano, o minion dá um hit e o minion morrer de barra vermelha, mas a barra branca é o garantido que o minion vai vindo, tá ligado? O bom é que aqui tem 3 botões para atacar, um que você ataca qualquer coisa pela sua frente, um que você ataca só minions e um que você ataca só torre, no LoL normal a gente não tem esses botões, Ah, tem um panteão aqui, ó, movimenta, isso, importante demais, vai andar e bater, isso, Rafael, uma das principais coisas mais importantes para o atirador é o movimento e aí tá, guarda, é migué, é migué, é migué, é migué, é migué, capa, ó, tá ligado né, morri, mas dei double kill, é o que importa, é o que importa, eu já matei meu galho aqui, já fiz a minha, o meu já levei, duas vezes, eu nunca te escape de serafina direito, ouve tal o repreter, essa é a pins é ótima velho, dá o power charge dela só no i, viu, só no e, só no e, quê ela vai soltar duas paradinhas e pegar as duas vai stun ar e vai dar o d abnormal e rápido? a hã te pega a flecha aí? não porque a gente não não cria você é uma peneira O cara é bom pra puxar a lane, né? A ult da boneca faz o que mesmo? A ult é o charme da área. Uh, tá lá, Rafael. É nossa? É nossa. Peguei. Movimenta e bate. O botão é só bater na torre. Pegou a barricada. Bate nos minions. Quem que é o panteão? Luta, 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 luta. Ai, tomei um ult. Quem que é o panteão? Richard. Tem como cancelar uma esquiva, viu? Fica triste não se você segurar o dedo da rara na esquiva. E... Olha o panteão. Isso que é suporte, rapaz. Isso que é suporte. Isso que é suporte. Pensei que era três mamonas isso aí. É o pé de manga que tem ali do lado da torre. Bote Mia. É, bote Mia. Tem um panteão aqui, ó. Panteão é global, pô. Não tem como caminhar no panteão, não. Concordo. Não, mas ele não veio de ult não, viu gato. Ele veio andando, viu? O problema é seu. É, né? Beleza. Meio estranho essa luta aqui. Mas é o que a gente tem pra hoje. É. É. Mas é bom jogar com ele suporte. É. Ele veio aqui. Ele veio aqui. Foi aí. E NA bot de levar aquela torre. A gente já levou muito tempo. NA, Rafa. Tô subindo. Tronado. Tronado. Sei lá. Você precisa usar ult não. Usa ult dele só pra você gankar. Nas TF você não usa não. Até porque demora dez anos. Ah, tem um galho aqui. Aaaaah. O que é isso aí? Que skill torta da porra. Aaaaah. Sai, Thiago. Vida baixa. Alô life. É der manga. Foi. Então como atirador você raramente vai andar sozinho, certo? Sempre fica perto do seu time. Sempre fica perto do seu suporte. Leg, 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 leg. Meu Deus, Rafael. Ih, chegou o cenário, proxa. Tem movimento rápido ali. Oi Ashe. Olha, tem uma Ashe aqui, ó. Ih, também estou. Ok, já pensei. Esse stone aí é de milenio. Aaaaah. 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 Tô morto, tô morto. Tô solado. Olha o lixinho dando o Isaac. Olha o panteão, o panteão. Ah, tem um galho aqui, velho. 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 Olha, anda e bate, ó. Anda e bate, ó. Ah, filha da mãe. Tchauzinho. Tchauzinho. Sem vida, lá. Tchauzinho mesmo. Tchauzinho mesmo. Tchauzinho. Ué. Ué. Que, 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 que. Boa. Olha lá o Q dele. O Q dele com power charge já matou? O Q dele é muito roubado, cara. Ele é roubado. Tira outro 3, 2, 3, ó. Inicia, 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 inicia alguém aí. Eu faço mais o Q aí. Eu vou pink também. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. É disso que eu tô falando, rapaz. Inicia que a call é certa. Dica. O que, o que, o que, o que, o que, o que. Ae sim. Gostoso, mãe. Já foi. Inicia que a call é certa. Andar em equipe é essencial velho pra ganhar bem. Andar com fé, eu vou. Que é fenômeno. Andar em equipe é essencial. Andar em equipe é essencial. Ainda mais de atirador que você precisa de um suporte. Precisa de um time pra trancar elite. Alor trabalhado. só bate é galo ele vai dar aquele dashzinho ele tá mostrando o ponteão ah meu time seu time está com 1% de vida é muito importante ter noção do quanto você pode bater não confiaram vocês vão ver no vídeo que dava para ter matado os dois que vocês ficassem para bater o richard está poucas ideias o richard está bravo richard se aprender a jogar de panteão richard vai ficar viciado nesse boneco richard está poucas ideias é muito bom para o tempo falei para ele faz tempo olha que posição boa a gente pegou para bater bem safe ali aí 10 barra zero nunca ficou só para registrar aqui richard nunca ficou 10 barra zero na vida dele da história desde 2004 tá quando saiu o lozinho então galera era para ser um guia de ADC mas não deu para explicar muita coisa porque richard destruiu o jogo richard decidiu que ia jogar sozinho esse negócio aparece lá dano causado isso aqui isso aqui isso aqui aí dano causado 755 tá vendo aqui ó deixa eu falar aqui ó aqui ó galera vocês podem ver que richard foi o que mais matou mas o maior causador de dano ele é o atirador por mais que a gente não estivesse tão bem na partida a função do atirador não é matar todo mundo ele é causar o dano então pegar a posição para você causar dano não importa quem se seja no tanque se seja no atirador inimigo só a função é bater em quem você pode o maior tempo possível então nossa função aqui tá feita com excelência ó a gente causou o maior dano ponto a gente não precisa pegar os kills e claro tem umas exceções porque rafael aqui ele causou 11k de dano suporte fuap suporte fuap então é isso galera obrigado por acompanhar o vídeo aí deixa aí nos comentários o que você achou se inscreve no canal deixa o seu like e até o próximo vídeo de wall de rift tamo junto nóis